O Benfica perde final da Taça Europeia Feminina Fotografia Reprodução Twitter do Benfica Tibesma Fotografia.no O Benfica falhou a conquista da Taça Europeia Feminina de Futsal, ao perder na final com as espanholas do Atlético Naval Carneiro. O Benfica falhou a conquista da Taça Europeia Feminina de Futsal, ao perder na final com as espanholas do Atlético Naval Carneiro por 5 a 2. Letícia Sanches, com 3 golos, foi a figura do encontro com Maria Sanzi Delgado a apontar em os outros tentos do Atlético que ao intervalo já vencia por 2 a 0, na segunda parte, e depois de as espanholas chegarem a 4 a 0, Feminina Bisui reduziu para 4 a 2, o Benfica arriscou o jogador com o guarda-redes avançado e perante a baliza deserta, Delgado acabou com o encontro, a 2 minutos do final. A formação encarnada tinha conseguido na quarta-feira um lugar na final, ao bater as italianas do Olympus Roma por 7 a 3. E aí